Sr. Deputado Coordenador deste Grupo de Trabalho e Educação Inclusivo, um cumprimento especial ao Presidente da 8ª Comissão que esta manhã teve e deu-nos o gosto de estar aqui connosco nesta audição pública. Um cumprimento às senhoras e aos senhores deputados e um cumprimento muito especial e um agradecimento do Grupo Parlamentar do PSD a todos os oradores e a todos os participantes no debate desta audição, o garante da aprendizagem de crianças e jovens portadores de deficiência assente nos pilares aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a ser. Tomamos boa nota de cada uma das reflexões que aqui foram deixadas, das sugestões daqueles que no dia a dia continuam a fazer este trabalho para uma escola verdadeiramente inclusiva. Segundo o relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, coordenada por Jacques Delors, a educação deverá organizar-se em torno de quatro pilares fundamentais que ao longo da vida humana serão os pilares base para o conhecimento, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. A aquisição de competências que se organizam em torno destes pilares não se obtêm em tempo limitado ou em espaços exclusivos dentro de muros. O conceito de escola enquanto espaço de aprendizagem não deverá ter muros nem horários. Já decorreram mais de 27 anos da declaração de Salamanca e os desafios continuam a ser gigantes. Os desafios para a escola, para os professores, para os alunos, para as famílias e também para o governo. Esta manhã fizeram-se aqui reflexões e algumas tônicas foram comuns. Desde logo a transição para a vida académica do ensino superior destes alunos com deficiência que acabam o ensino secundário, a transição para a vida profissional, a questão sempre preocupante que é esta questão do emprego, o apoio às famílias, cursos humanos, o financiamento e a formação de professores, assim como esta questão que nos deve também preocupar do Decreto-Lei 54 de 2018 e da reflexão que terá de ser feita à volta deste diploma. A verdade é que, e ouvimos aqui as políticas educativas pela Sra. Deputada do Partido Socialista que o Governo tem aplicado e falou também desta questão do Plano 21-23 da Escola Mais, mas a verdade é que neste documento, e no documento do Conselho Nacional de Educação, neste documento onde é desenhado a estratégia e as medidas para reduzir nas escolas os impactos socioeducativos da pandemia e potenciar o desenvolvimento e o progresso na aprendizagem de crianças e jovens, a inclusão apenas aparece mencionada duas vezes. Na introdução, onde se lê e ainda reconhecido o elevado sentido de missão dos profissionais docentes e não docentes, das famílias e das comunidades, que souberam responder com enorme dedicação e eficácia perante as situações de emergência, tendo em vista o sucesso, a inclusão e a cidadania. É a primeira vez que ouvimos este termo inclusão e depois voltamos a poder ler na enunciação genérica de uma das medidas, onde se pode ler, sejam planeadas e reforçadas medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão e recursos e apoios especializados para garantir a adequação às necessidades e potencialidades. Para o Partido Social Democrata parece realmente pouco este documento ter tão poucas vezes a palavra inclusão e dedicar medidas neste Plano 21-23 Escola Mais para a inclusão. No dia 17 de junho de 2021, na reunião do Conselho de Ministros, foi autorizada a realização de despesa para o ano letivo de 2021-2022 pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com vista à promoção do sucesso educativo das crianças e escolas com necessidades de mobilização, de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, relativamente aos seguintes procedimentos. À celebração de contratos de cooperação que visam apoiar financeiramente as cooperativas e associações de ensino especial e as instituições particulares de solidariedade social, bem como as escolas particulares de educação especial que desenvolvem atividades educativas. Este foi um assunto que mereceu a reflexão desta manhã, nomeadamente pela Dra. Elizabeth Moreira. O PSD saúda esta medida anunciada pelo Governo. Fazemos votos é de que não faça parte apenas da propaganda do Governo, que tem sido pródigo em anunciar, mas muito parco em concretizar. Aliás, o Partido Social Democrata tem mostrado a sua preocupação com os graves problemas de financiamento que colocam em causa o funcionamento dos estabelecimentos de educação especial e foi por isso que apresentou uma proposta de aditamento ao Orçamento de Estado que recomendava a atualização dos valores de financiamento dos estabelecimentos de educação especial em condições equitativas com os dos restantes recursos específicos. A proposta foi chumbada com os votos contra do Partido Socialista e com a abstenção do PCP. Também nesta reunião do Conselho de Ministros foi anunciada a realização ou abertura do financiamento para os Centros de Recursos para a Inclusão. Vamos ver se assim será e se haverá aqui um financiamento certo para estes Centros que, como vimos, farão a diferença. Para terminar, Sr. Coordenador, a escola inclusiva foi esta manhã o tema de debate e de reflexão. Teremos de continuar a contribuir para a construção de um caminho de e para a diversidade e para a construção de uma escola onde cada aluno se sente parte. Muito obrigada.